E aí 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 Vamos lá galera dar um pause aqui é o seguinte galera a gente vem com uma série aí no canal Da gente mostrar relatos de fãs de usuários do Playstation Com os problemas que o console vem dando desde o seu day one né E hoje o vídeo vai sendo uma pegada parecida com essa só que falando de um jogo A gente tá aqui com o vídeo do Cross Cross pra quem não sabe joga Playstation consome a plataforma tem dois Playstation 5 tem Playstation 4 É um cara que entende da plataforma eu discordo inclusive de muitas das opiniões dele Coisa mais normal do mundo né As pessoas discordarem umas das outras Em relação a visão dele Com a Sony o próprio Playstation Mas ele é um cara que é o fã É o cara que consome É um cara que joga compra E tudo mais E aqui nesse vídeo dele galera Ele né Passa um pouco da experiência dele Com o Forbidden West né Ele fala bastante de pontos positivos aqui Pontos negativos também Dentro da visão dele né É claro Mas tem um ponto específico desse vídeo que é interessante É interessante cara Porque segundo a própria mídia A gente vê aí a mídia gamer especializada E ela sempre coloca os jogos do Playstation Bem como o próprio console né galera Como algo padrão né Padrão né Tipo assim Bugs por exemplo Bugs tem todos jogos que são lançados no day one A gente enxerga bugs no day one né Todo jogo lançado apresenta bugs Meu ponto de vista É que isso é normal Ainda mais se tratando De um console que está há pouco tempo no mercado Uma arquitetura diferente Bom eu acredito que ainda estão descobrindo O poder de fato dos consoles E de que eles são capazes de fazer né Isso também As próprias desenvolvedoras dos jogos Mas por mais que o jogo seja progen Adaptar um jogo pra Pra Next Gen Eu acredito que não seja uma coisa fácil não mano Eu não sou programador Eu não sou engenheiro Entendeu De eletrônica Não sou porra nenhuma nesse sentido Mas a gente está aí né Sempre pesquisando Ainda bem Não trabalho numa desenvolvedora de games Então No meu ponto de vista É normal Que o jogo tenha alguns bugs Por exemplo Um jogo que eu gosto muito Que eu tenho Estou chegando às 3 mil horas aí Gears Saiu com bugs E quando saiu com bugs A gente viu a mídia Batendo pra caralho no jogo Youtubers Grandes influências Batendo pra caralho Surrando o jogo Né Inclusive a gente mostrou aqui né E agora No meu ponto de vista E de fato É o que está acontecendo Eu estou vendo O Forbidden West Quando se fala de bugs Todo cagado mano Todo cagado O jogo está assim ó É um bug Tem um jogo No bug Cheio de bugs Cara Está tudo quanto tem lá De todos os tipos No meu ponto de vista Esse jogo aí É o 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 Tá ligado Eu tenho todos os playstation Aqui Menos o playstation 5 Poderia jogar Forbidden West Caso Eu gostasse do jogo Ou gostasse da plataforma Do console e tudo mais Eu tenho todos os playstation Aqui PSP PS Vita PS1 PS1 Fet né PS1 Baby PS2 Fet PS2 Slim Está tudo aqui no Até está na Pratereira lá em cima Já mostrei PS3 retrocompatível PS3 Slim E PS4 Fet O PS4 Slim Que eu tinha Eu vendi Vendi por 800 reais Para comprar o Siris Acabei ganhando o Siris De um inscrito Não precisei comprar Queimei o dinheiro Torrei Paguei conta Fumei Bebi o dinheiro Sei lá o que eu fiz Não tem mais os 800 Conta Torrei Paguei a internet E esse vídeo aqui Voltando do cross Né É um vídeo que Vai falar Sobre essa parte De problemas técnicos Do jogo E a gente vai direto Ao ponto aqui Que a A intro Do assunto É muito longa Né Tem que Ô lobão Fala menos aí E mostra mais aí Os vídeos Em questão Vamos lá Vou botar aqui o cross Galera A falar A experiência dele Nesse ponto aqui Que é o ponto interessante O gosto pessoal do cross Não me interessa Não me interessa Se ele gosta do playstation Não interessa Se ele acha Que os exclusivos Do playstation São melhores Eu acho do xbox Jogo Não jogo no xbox Acho a plataforma melhor A dash melhor As features melhor Serviço melhor Acessibilidade melhor Eu acho Tudo no xbox Né O console mais poderoso Que eu não tenho Series X Tenho Series S Console de entrada As fit Como eu falei Retrocompatibilidade Bom por aí vai né Então assim Tipo a opinião dele Em relação ao gosto Aliás O gosto dele Não me interessa O que me interessa É o cara Que tá na plataforma E tá falando A respeito dela Então pontos positivos E pontos negativos A galera do Flemoro Como eu Quer saber dos pontos negativos Se o jogo Também tem bugs Como outros jogos Tem Como sempre tiveram A gente não tá falando A gente não tá falando aqui Do Mabugsoft Aqui Tá ligado Mas A gente tá falando aqui Jogos padrão Da Sony Os jogos perfeitos Os exclusivos Perfeitos Então a gente tem Que saber De quem tem Embasamento Pra isso Que é um cara Que joga na plataforma Tem dois Playstation 5 Com um digital E um com drive Vamos ver essa parte Do vídeo específico Ele não falou mal Do Forbidest Aqui galera Fica bem claro Falou bem Mas ele chegou no ponto Que nos interessa aqui Ele gostou do jogo Ele falou da gameplay Falou do Das armas Falou de tudo Falou da dificuldade E nesse ponto específico Que é o que me interessa Vou tocar aqui Vamos Fazer junto aqui Eu tenho Graças a Deus Eu quero tirar uma foto A galera ficou falando Pra que? Eu tenho dois Playstation 5 aqui Eu tenho o All Digital E eu tenho o Lombadão Eu comecei a jogar no All Digital E quando eu cheguei Com mais ou menos 6, 7 horas de jogo O jogo começou a crachar Crachar, crachar E vocês vão ver isso Na gameplay Tá? Hoje é 7 da noite Vocês vão ver Cracha, cracha e volta Eu falei Não vou tirar Vai ficar Gente Sem sacanagem É que eu tive que cortar Do vídeo Mas teve uma vez Que crachou Umas 10 vezes em seguida No intervalo de 10 minutos No All Digital Eu entrei em desespero Eu falei Não vou conseguir terminar a campanha Não vou conseguir continuar Não vai dar Não sei o que fazer Desinstalei alguns jogos Que poderia estar cheio Nada Interessante é que ele especificou bem Que foi no Digital No All Digital Ali que deu problema Será que tem alguma coisa a ver? Porque até onde eu sei O console digital Só realmente muda Que ele não tem o Drive Nada mais do que isso Então se ele está jogando o jogo Ali na versão única Exclusivamente digital Se não tem a mídia física Será que no Playstation 5 Que tem o Drive E o jogo está ali Em formato digital Será que também tem esse tipo de coisa? Porque como o Cross especificou aqui Eu fiquei meio Meio pensativo Na hora que eu vi esse vídeo De pô Será que tem alguma coisa a ver? Tipo claro Se tu botar a mídia física Instalar o jogo Obviamente vai precisar do disco ali Para rodar depois Mas tem alguma diferença? Porque vai sair da mídia física o jogo E vai ir para o SSD E depois o jogo tem que ficar ali Para dar o bootzinho ali e tal Fiquei na dúvida Mas vamos terminar aqui Nessa parte Excluir Subir o save Para a nuvem Excluir o save Baixei o save de novo Nada Fiz isso de novo Aí excluir o jogo E baixei de novo o jogo Aí baixei o save Nada continuava baixando Lembrando galera Que tem esse problema de save No Playstation 5 A galera Tem que salvar na nuvem Tem que pagar Tem que pagar A assinatura Do serviço Para poder salvar na nuvem E tem que ter esse cuidado De lembrar Se vai precisar excluir Por causa desse tipo de problema o jogo Ficar esperto aí Porque o bagulho é meio que cagado Na minha opinião Aí entra os pontos negativos Que muitas vezes eu discordo Da opinião do cross E de qualquer outro Não interessa se é o cross Aí o cross em questão aqui Mas tem muito maluco Que as vezes nem sabe Que o Playstation 5 Com o Playstation 4 Principalmente Tem esse problema mais Incisivo de save É um negócio chato Por exemplo no Xbox Eu estou cagando E andando para save Eu jogo em qualquer console Jogo em qualquer dispositivo Fica salvo ali Eu tiro e ponho o console Na tomada Não me preocupo com save Eu joguei Está salvo ali Da maneira automática Tipo um 360 O save Na nuvem Não pago nada mais por isso Mas vamos lá Senão o vídeo vai Vai descambar muito Para o Flamengo Não é essa Não é esse o ponto aqui Não é fazer Flamengo Contra o cross O ponto aqui É saber A parte negativa De um cara Que teve a experiência Positiva e negativa Com o jogo Fique bem claro Falei fodeu Não vai dar para eu continuar Porque não dava Eu abri o jogo Crachava Abri o jogo Crachava Aí eu lembrei Eu falei Porra Estou jogando no All Digital A última opção que eu tenho A não ser esperar Sai o patch de lançamento É justamente O Lombadão Fui lá Peguei o Lombadão Desconectei Conectei ele Baixei o jogo Baixei o save E não tive mais nenhum crash Então essa é a pergunta Que eu vou deixar para vocês Vocês que tem a versão O Digital A versão digital Do Playstation 5 Ou seja Que não tem bandeja Se vocês forem Jogar nessa versão Por favor Comentem aqui Se o jogo está crashando Porque no meu Crashou A partir do momento Que eu baixei E joguei no Lombadão O que tem a bandeja de disco Eu não tive mais problemas Não sei o que aconteceu Aconteceu comigo Vocês vão ver no vídeo Isso foi Desagradável demais Porque naquele momento A minha experiência Estava acabada Estranhamente Cross Estranhamente Né mano Eu estou pensando Aqui Eu trabalho com eletrônico Né cara Eu tenho um pouco De experiência Assim na parte De hardware De hardware De consoles Assim Tipo E falando Eu fico imaginando O que que seria Será que realmente O console Tem uma diferença Do Do Lombadão Como chama O cross aqui Que tem o drive E tal Para o digital Lembrando que ele falou Aqui que baixou Excluiu o jogo Excluiu de novo Né O pôr o save lá Depois baixou o save De novo Então tipo assim Lá não funcionou Realmente No digital Não funcionou Realmente Depois ele foi Para o Com drive Funcionou de boa Ele está até Perguntando para a galera Sobre a experiência De cada um Aqui interessante Isso aí galera Foi um ponto Que ninguém tinha levantado Isso desde Desde sempre Desde que foi lançado O playstation 5 Esse ponto aí Ninguém tinha levantado Ainda né Se realmente O console Tem o mesmo desempenho Né Claro A galera acabou falando Mas tipo assim Ter um ponto Para partir De tirar a dúvida E pôr em dúvida Realmente Se É É o mesmo Né Se tem exatamente O mesmo Harder É interessante Tô falando Tô criando aqui Um negócio Tem ou não tem Essa porra Acho que tem A sorte foi Coloquei ali o bandejão Não deu mais nenhum problema Não crachou uma vezinha a mais E aí eu até esqueci Mas isso tem que ser dito O justo é o justo Aconteceu E vocês vão ver Na Na gameplay Que vai sair Tá Agora vamos voltar ali Para algumas outras coisas boas Gente Acabou a Acabou a história Tá Então galera É uma parte É um vídeo curtinho mesmo Esse aqui galera É curtinho mesmo E Pra dizer que O O O O O jogo Crachou Dez vezes Segundo o cross Dez vezes Em um período de dez minutos Ou seja Uma vez a cada um minuto Tipo assim Esse jogo Obviamente Tá longe De ser um jogo Perfeito Na minha opinião A gente tava falando A parte técnica Que Crachar Ter bugs Né Fechar É É a parte técnica Uma atualização Resolve A gente sabe disso Mas Mas Além disso O jogo Foi entregue Tipo Como se fosse Um downgrade Mesmo A gente vê ali Por exemplo Quando pega CG A loja Tem outra Outra aparência Cara Tem outros traços Cara E em game O negócio é zoado Cara Até a mesma textura É zoada A gente mostrou aqui No twitter Aqui Até vou mostrar pra vocês Vou aproveitar aqui Essa Essa deixa aqui E vou mostrar aqui No twitter Que é um negócio Cara É um negócio Meio que Que zoado Né mano O twitter Hoje tá cagado Aqui pra mim Galera Tá demorando Pra carregar Tá bem Tá bem xarope Eu até vou mudar aqui Galera Vou tirar o filtro aqui Eu vou tirar o filtro aqui Pra mostrar pra vocês Depois do Do vídeo do cross Eu privei a voz do cross O rosto do cross Né O cross pra mim Até parece ser um cara De boa Assim Mas Eu não vou estar usando O conteúdo do cara Sem né Né Privar ali o rosto Distorcer a voz do cara Não pedir autorização Tá ligado Mas tipo assim galera A gente vê aqui Por exemplo Ó Que o jogo Eu vou aumentar aqui O jogo tem bugs Ó O jogo tem bugs Que até eu acho Uma coisa que É normal Mas não no jogo da Sony Não Porque a mídia diz O jogo da Sony Não Que foi um brother Que colocou lá Ó Ela tremendo pra caralho Ó Até o brother Até o brother colocou Esse daqui Foi engraçado O jeito que ele botou Porque ele disse assim ó Gente Minha loi Não é tão corajosa Como disseram Começou o jogo Já tá Toda se tremendo Então aqui Eu tô colocando Algumas matérias Que tão também Relatando Os bugs E os problemas Falhas e falhas No Horizon Forbidden West Tem muitos problemas Técnicos realmente E o jogo Não foi entregue Aquilo que a gente Viu Em gameplays Em vídeos Que a Sony Mandou pra galera E não é É inferior E eu acho Que o pessoal Tem que ser honesto Cara O pessoal tem que ser honesto Principalmente Influências E youtubers Deixar o gosto E a paixão E o amor Pelo Playstation De lado Ainda mais caras Que tem tipo assim Tão No bom sentido Querendo dar uma de isento Eu vou falar as verdades Do Playstation Eu vou falar as verdades Do Xbox Então fala a verdade Aqui a gente vê Matéria salando de bugs Eu mostrei esse bug Esse bug né Eu próprio mostrei Alguns bugs aqui Tipo assim Lá no modo foto Lá É isso aqui que tem Galera É isso aqui Essa imagem Ela não foi manipulada Não Só que eu peguei Na live do Duff Né Peguei na live Do Duff lá Ele tava mostrando Ao vivo lá Né No modo foto Do jogo e tal E tipo assim Aqui também Essa névoa Que tem lá Nos jogos da Sony Não dá pra entender Cara Tipo A galera fala muito Hoje em dia Até mesmo Quem não tem muito conhecimento Vai dar uma Na lista de vídeos E ouve muito Falar do Draws Distance Né Aqui a gente vê Que não tem O jogo tem uma neva Tem uma fumaça Apresentou muito Popinha Gameplay Do Duff Do Duff lá Que eu vi E eu fui Prentando lá Né Cara A nota Do jogo Caiu Aqui foi uma coisa Muito curiosa Que aconteceu Porque tipo assim Eu tava assistindo A live lá E aí Essa parte Da fogueira Que o Duff Pegou e colocou A ló Em cima da fogueira E foi Foi ao banheiro E ficou ali Cara Não acontece nada A roupa dela Não pega fogo Ela não toma dano Não tem Não tem uma animação Que tire ela Do fogo Caso tu põe ali Deixa ela ali Sem querer Ela né Dá um gritinho Ah Saiu pra trás Meio que no automático Não teve isso Então tipo assim Vai juntando Bugs Falhas Esse problema Que o Cross tem Todas essas coisas Que tão acontecendo Com o Forbidden Hatch E a gente vê Que não é aquilo Não é aquilo Que a Sony prometeu O jogo Tão pouco É É aquilo Realmente Graficamente falando Que foi prometido Por exemplo aqui A gente vê uma imagem Que foi prometida Do jogo E Como de fato Tá em game É Tipo assim Aqui tem aquela pegada Da zoeira O modo foto E tudo mais Ela tá sorrindo Mas mano Pra mim Pra mim Eu pergunto pro cara Isso aqui tá bonito Pra mim Isso aqui tá uma merda Tá horrível Dente Textura Zoado A própria aparência Beleza Vamos lá É o que eu acho Pra mim Isso aqui tá uma merda Tecnicamente falando Isso aqui tá uma merda A gente também viu galera Muitos bugs Desse tipo aqui também Desse tipo aqui Aqui ó Aqui vê que ela cai no limbo Ali ó Ela tá ali andando As texturas das folhagens Também são horríveis Do meu ponto de vista Horrível Caiu no limbo Ali ó O jogo tá todo quebrado O jogo tá todo cagado Literalmente Tá ligado Tá aí ó Aí galera Eu penso assim Tá mas isso aí vai receber Uma atualização Vamos corrigir Mas Quando é o contrário Se isso aqui é um jogo Se isso aqui é um Halo Infinite Como também teve seus bugs A mídia acaba com isso A mídia bate nisso A mídia fala Usa palavras Pra depreciar o jogo Ao extremo Entendeu? A mídia cai muito Muito aqui Se fosse um Halo Infinite Como foi na época Halo Infinite Não é nada daquilo Que foi prometido Halo Infinite Tem gráficos de 360 Halo Infinite Apresenta tantos bugs Que fica difícil de jogar E por aí vai né cara Vocês sabem disso Então por isso galera Que eu peguei O relato do Cross aqui Né Peguei o relato do Cross aqui Pra Pra mostrar pra vocês cara Pra vocês verem como os caras Que estão Que estão utilizando a plataforma É Eles também Eles também Eles também Tem obrigação né De chegar pra galera aqui E mostrar né mano O que realmente está acontecendo Cara O cara que chega pra mim E diz assim ó Olha Eu jogo Xbox Eu jogo Playstation também Eu já começo a ficar com o pé atrás O cara que diz Olha Eu prefiro Playstation Mas eu vou falar todos os pontos positivos Do Xbox Fiquem sempre Alerta a isso Tá ligado Então realmente O jogo não está bom Não foi aquilo Não foi entregue Aquilo que foi prometido E tem sim Muitos problemas técnicos Inclusive na própria gameplay Como eu já falei aqui Vocês vão tirar suas conclusões Então assim Está longe de ser Um jogo padrão Esse é o ponto E eu vou seguir pegando Outros vídeos De outros youtubers E vou obviamente Privar o rosto Da maneira possível Aqui Também Estorcer A voz O áudio E a gente vai fazer O nosso react aqui Tamo junto galera Até a próxima Marginal do Xbox Nessa porra Tchau 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 Tchau